Aí, viu? Bota essa vela aí. Ó, mas o Vasco, apesar de onde tá na tabela, tá um time arrumadinho agora. Melhorou, melhorou. Melhorou mesmo. O Palmeirense e o Miope falou, o sistema é foda, o Gramado quebra o Dudu e não dá nada. Deus Veiga salvou outra vez. A gente não falou do... Mas aquele gol do Veiga é absurdo. Absurdo. Eu acho que ele erra. Eu também. E ele bateu totalmente o contrário, né? Porque geralmente não vai ser bola cruzada. E o Dudu, que machucou, né, mano? Rompeu o ligamento, né? Já era, só em 2024 agora. Isso é, olha, isso é um problema muito sério pro Palmeiras, né? E aí, ótimo pro Botafogo. Mais uma aí, porque... Pro Boca Juniors e pro Raça. Não, então, mas... Calma aí, calma aí. Olha só. Não, com certeza. Mas na Libertadores, aí o foco vai ser mais ainda em Libertadores, entende? Porque não pode quebrar mais ninguém. Mas isso veio a Guamajor e fodeu. O Dudu é... Cara, o Dudu é muito importante nesse sistema do Palmeiras. E é um jogador que cresce em jogos decisivos. Cresce. Sempre tá ali, entendeu? E é uma lesão seríssima. É, só volta no que vem. Que não tem... Assim, o Dudu pra qualquer clube brasileiro hoje seria imprescindível. Mas aí, depois eu falo. Pode continuar. Não, isso. Aí, a lesão do Dudu... E aí, assim, não sabemos o que o Abel vai falar. Eu já vi que hoje o Hendrik foi pros trends falar, agora eu uso o Hendrik. Eu não acho que vai usar o Hendrik, tá? Não acho. Eu acho que o mais provável é ele fazer o que a gente tava falando aqui, que é botar o Marcos Rocha de volta e o Mike virar ponta. Vamos de duas laterais. Mas então... Quando tu sair de Dudu pro... Não, mas aí que tá. Na vertical. Vai, vai, vai. Toda vez que o Abel fez isso, deu muito certo. O problema é fazer sempre isso, né? Exatamente. E eu não acho que o Mike segurar a onda de substituir o Dudu ali, tipo, agora é você, é muito pica, tá? De fazer isso aí. É, e o Dudu é o cara, cara, que ali na ponta, ele... Às vezes ele... Pode ver, cara. Não é isso, Funda. Se eu tiver errado, pode me corrigir. Claro, te corrijo. Às vezes, ele tá sumido na partida. Cara, um lance, ele resolve. Um lance, ele deixa um companheiro na cara, um lance... Inflama a torcida. Inflama a torcida. É o cara que é ídolo do... Ele dá aquele passinho que ele recebe aqui, dá meio de letra, já... E tem jogador também, Funda, que é o seguinte, velho, só do cara tá em campo, ele consegue contaminar os outros jogadores. Contaminar é feio de dizer, mas ele consegue dar um up pros outros jogadores. Então, por exemplo, eu vou trazer pra qualquer... Ó, a Rascaeta tá jogando. Anima os caras. Renato, Augusto, tá jogando. Anima os outros caras. Faz uma diferença. Faz muita diferença você ter um cara desse em campo, até pro próprio time, pro próprio Abel, né? Porque é uma peça fundamental pro sistema do Abel, um sistema que... O Dudu é esse cara, né? Ele é o construtor. Ele finaliza também, mas eu vejo o Dudu como construtor. Ele não é o finalizador. Ele finaliza. Mas eu vejo ele mais construtor. Exato, cara. Ele é o cara pra deixar o companheiro na cara do gol, assim. Então, cara, perder o Dudu deve ser um bagulho absurdo. Até porque muito do sistema do Abel é montado em cima do Dudu também. É, com certeza. Então, ele é importantíssimo por isso. Porque o Rony, eu não sei. Aí você pode dizer melhor, o Funas. O Rony, ele perdeu pouca força, né? Não, jogou bem contra o time Pereira, né? É que ele faz outra posição, né? Tá fazendo um centro... Um falso 9. Aí ele tem que mudar todo o elenco, todo o esquema. Aí você botar o Andy... Ele tava vindo de falso 9? Ele tá jogando de 9. É, ele joga de 9. Nossa. E tá jogando pra caralho. Por isso que essa é a questão centralidade. É muito louco. Porque ele consegue... Mesmo sendo um 9, ele consegue abrir espaço pra direita, pra esquerda. E aí o Dudu infiltra... A questão é... O Dudu, ele tem uma parada que é diferente do Mike. Ele tem aquele feeling de atacante. Ele quer fazer gol. Ele entra na área, ele puxa a marcação. O Mike é um lateral. Não é a especialidade dele fazer gol. Então, ele vai entrar por dentro pra abrir espaço. Mas é uma coisa também, que nesse esquema do Abel, e isso, pô... É o Abel que fez e ele leva os jogadores dele a esse limite. É que o Dudu, quase todo jogo ele vai ter um limite físico. Quase todo. E aguenta, né, velho? É, mas ele praticamente todo jogo é substituído. Por causa disso. 31? Então, assim, tem que ver se... Quem for entrar ali no lugar dele, se for fazer a mesma função, que tem isso também, né? O Abel pode mudar o esquema do time. Só que aí, justamente, são problemas, né? O Abel vai ter que achar soluções. Eu acredito que ele vai conseguir. Mas, né, botar o Mike pra fazer, tipo, exatamente o que o Dudu faz, não vai rolar. Não aguenta. Vai melhorar na marcação, claro, porque o Mike é o cara que vai dobrar com o Marcos Rocha, mas vai ser mais difícil pra atacar. É, você ganha na marcação, mas perde de um cara que puxa a marcação adversária. O Dudu, ele é esse cara. Ele puxa a marcação. E se ele bota o Mike, o Marcos Rocha lá, ele tem que tirar o Arthur pro outro lado. É, e aí é foda. Aí muda o esquema. Aí muda o esquema. Então, e aí, rapaz, é possível que ele tente o Hendrik. Eu acho até que ele deve tentar alguma coisa com o Hendrik. O Hendrik é aberto, né? O Hendrik tá voltando, então, Funas? Como uma fênix. Meu Deus, hein? O novo futuro do Real Madrid, cara. Não, mas já tá vendido. Não adianta nada fazer o Hendrik. Não, cara, eu vi, moleque. Eu tava falando com o Funari que eu vi alguns jornais espanhóis putaços com o Abel falando que ele não está fazendo estratégia correta. É, pro Real Madrid ele não tá vendido. Bom, ele não tem que fazer estratégia pro Hendrik. Ele já tá vendido. Mas é pro Palmeiras, meu amigo. Claro. Palmeiras. Se o melhor Palmeiras for botar o Hendrik lá pra jogar, beleza. Mas se ele acha que não, não, porra. Ele não tem obrigação nenhuma com o Real Madrid. Claro que não. Ele tem com o Palmeiras. É o que você tá falando. Ele tem que armar bem o time. Se o Hendrik não se encaixa nesse time de uma forma eficaz, que se dane o Real Madrid. O Real Madrid do futuro que se vire com o Hendrik, porra. Eu não tenho que colocar o moleque pra jogar agora pra servir vocês aí do Real. Vão se lascar. O Lão Oliveira mandou 5 reais e falou força pro Raulzinho também, que ele sofreu uma ruptura no tendão no primeiro jogo da Copa do Mundo de basquete. Boa recuperação, exatamente. Quatro minutos de jogo, se não me engano. Foi bem no início. Ele sofreu alingamento e tá fora da Copa do Mundo. O Brasil hoje perdeu pra Espanha e ganhou o primeiro jogo do Irã. Uma coisa que eu ia falar, ô Funari, queria saber de você. Mas e se ele colocar o Luiz Guilherme ou o John John? O John John torceria quer matar o John John, né? Acho que o John John não vai lá. Nossa! Eu, 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 lá no meu fundo, eu acho que ele vai de Breno Lopes. Pra onde, cara? Lá no fundo. Lá no fundo. Pera aí, pera aí. Lá no fundo. Eu pensei ter ouvido lá no meu fundo, cara. Assim, por alguma forma. Você prefere colocar o seu fundo pra o Breno Lopes. Rapaziada. No meu fundo, pra o Breno Lopes. Ó, ó. Break news ou não? Não, não. Já, já. Ah, tá. Eu continuei aí. Tá bom, Rony. Eu tô rapaziada aqui, sei lá. Eu acho que eu prefiro... Não, porque eu tô rapaziada falando, cara, você baixa muito o nível, Dudu entra no Breno Lopes Mas eu acho que eu jogaria com o Arthur, eu não mexeria na direita, deixaria o Arthur, porque o Arthur ainda é uma peça que é boa, ofensiva. Eu ou colocaria o Breno Lopes ou eu colocaria o Henry, que é aberto. E o John John? Não, o John John não dá. O titular não dá. Mas sabe o que é louco do John John? É que eu lembro que um tempo atrás aqui, ficou uma galera puta só de eu perguntar quem era. É, pois é. Tipo assim, e nem foi na maldade, tá ligado? Tipo, eu não sabia quem que era o John John, meu moleque da base do Palmeiras, eu vou lá saber. E aí a gente tava numa conversa aqui, aí eu falei, pô, mas e esse John John aí? Só isso, acho que a galera entendeu que eu falei, ah, não joga nada, é, e tal. E ficaram puta, como se fosse um puta craque. Quer dizer que agora, então, mudou. Certo. A galera tá puta com o John John. Não, mas falam que o Luiz Guilherme joga muito. É. Mas o John John, não? O maior palmeirense falou. Precisa de canja, de tempo, cara. Eu não concordo com o maior palmeirense, não, Dava. Ele falou, Rony, Rony na ponta e Flaco Lopes centralizado e fé nos meninos ver. Eu pensei nessa aí também, mas aí você vai mudar todo o esquema, né? Mas vai, mas pode ser também. Mas o Flaco é um centroavante de origem, não é? E tá fazendo gol. Pois é, o Rony tá improvisado. Não, o Rony virou. Ou ele virou. Não, ele virou. O Abel colocou ele lá. Ele é nove. É, não, porque eu não tô ligado. É, então. Porque o Rony sempre foi um motorzinho do time, né? Sim. Foi a explosão ali na ponta. É, agora ele é... Não, acho difícil ele mudar o Rony. É. E o Rony tá fazendo bem esse papel aí. Ele consegue ir. Mas nem com a saída do Dudu, cara. A saída do Dudu muda tudo, né? Aí, vamos pensar que o Breno... Eu sou a favor de um centroavante fixo na área. O Flaco, de repente, ali recebendo bola. Cara, vai ficar meio pesado, meio... É, porque o time, a engrenagem é... O time é muito funcional, assim, tipo... É vertical. É, vertical total. Tipo, e com o Marcos Rocha, você ganha uma bola vertical também, se você jogar com ele, porque ele tem um passe. Mas a grande questão é, tipo, se você tirar isso, você vai quebrar um pouco a dinâmica do time, né, velho? Eu acho que ele não vai, mas se fosse botar o centroavante, eu colocaria hoje o Flaco Lopes primeiro, no lugar do que o Hendrick também. Pois é. Sim.